Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux. Bom pessoal, eu tenho em mãos aqui duas moedas, as menores moedas já cunhadas pela casa da moeda do Brasil, Banco Central. Bom, eu tenho aqui a primeira aqui, ela dá para ver que ela é um pouquinho maior que essa outra aqui em 1980, então já vou falar dessa aqui, a 1986, ela é de aço inoxidável, a tiragem dela foi de 100 milhões de moedas e essa aqui está sendo a segunda, deixa eu pegar aqui, essa aqui é a segunda moeda menor que já foi cunhada aí pelo banco, né, pela casa da moeda. Então essa aqui é 1986, como eu já disse, ela teve 100 milhões aí de tiragem, né, uma moeda que tem o seu valor, mas em primeiro lugar, pessoal, está essa moeda, deixa eu pegar ela aqui, que é de um centavo, 1980, a tiragem dela foi de 60 mil cópias, é a famosa centavinho, né, aço inoxidável, essa aqui é a soja, eu já fiz um vídeo dela falando dessa moeda aqui, essa moeda não é uma moeda comum, é a moeda prova, né, é uma das mais raras, fizemos um vídeo aí, jogamos aí no YouTube, muita gente viu essa moeda, essa aqui é raríssima, né, só eu tenho a normal, sem estar escrito prova, mas eu vou passar o valor, só queria mostrar aí pra vocês que essa aqui é a menor moeda já cunhada pelo Brasil, né, pelo Banco Central. Então eu vou mostrar os valores aqui, pessoal, antes, é, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho, pra que os vídeos que saírem daqui do canal vão diretamente pra vocês aí. Se gostaram, deixa um like, isso ajuda muito o canal, ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, essa aqui é a menor, é a soja, aço inox, 1,7 gramas, 14 milímetros, 1980, ela vale 20 reais MBC, 30 soberba e 40 reais flor de cunho. Ela é prova, essa daqui, né, então ela vale mais, então ela é 150 MBC, 200 reais soberba e 500 reais flor de cunho. Então, essa é a menor moeda, 14 milímetros o diâmetro, né, de aço inoxidável. Aí temos aqui também a de 1986, deixa eu ver onde tá aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui, essa aqui, ó, essa é a segunda, ó, 15 milímetros. Reforma monetária padrão cruzado, né, 1986, 1988, aço inox, 1,5 gramas, né, 15 milímetros, a outra é 14 milímetros. O valor dela é 1986, é o valor mais baixo. MBC, ela teve uma tiragem de 100 milhões de cópias. MBC, 5 reais soberba, 10 e 15 reais flor de cunho. O difícil dessas moedas, pessoal, é guardá-las, né, porque elas são muito pequenas, então é dificilmente aí a gente consegue, tem que guardar ela num lugar bem seguro mesmo, porque isso aqui perde fácil. Ok, pessoal, então tá aí as duas moedas, as menores moedas já cunhadas pela Casa da Moeda do Brasil, né. Pra quem nunca viu, tá aí, ó, duas moedas até bonitinhas, bonitinhas aí, ó, tem que ter na coleção. Vocês vão encontrar essas moedas aqui para comprar no Mercado Livre, né. Ok, pessoal, então tá aí. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu! Obrigado. Obrigado.